Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar a minha mala da maternidade, pra quem já é inscrito aqui do canal já viu que eu fiz a mala do Miguel e aí faltava a minha. Eu tô de 36 semanas, acho que já tava mais que na hora, né? Só tava faltando comprar algumas coisinhas na farmácia e aí eu fui ontem e comprei tudo, eu acho. Aí eu vou estar mostrando pra vocês rapidinho aqui o que eu estou levando, caso eu esteja esquecendo alguma coisa, gente, que às vezes, né, não sei, na minha lista da maternidade era bem resumida mesmo. Aí vocês podem estar comentando aqui embaixo, me dando dicas, que eu vou ficar muito feliz. Se você é novo por aqui, gente, já aproveita e já se inscreve, tá? Aqui vai ter bastante vídeos depois que o bebê nascer, de maternidade e tal, pretendo gravar bastante pra vocês. E aí eu vou mostrar que... Ai, tá bem ruim, sabe? Tem posição mais que fique confortável, não sei se vocês também estão assim. Aí, gente, tá passando aqui pra vocês, essa aqui é a mala minha, é do tamanho do... da maninha do neném. Mesmo jeitinho, tudo igual. Vai ser uma pra mim e uma pra ele. Aí, sem enrolação, já vou mostrar aqui pra vocês. Essa daqui é a necessaire, onde eu vou levar minhas coisinhas de higiene. Ainda falta comprar sabonete líquido, que eu acho que sabonete líquido é melhor, né, gente, do que sabonete em barra, vai que cai no chão, não vou querer mais usar. Aí, aqui eu tô levando um creme de cabelo e aqui dentro eu coloquei meu shampoo. Esse aqui era o vidrinho de óleo de bebê, que eu passo na barriga. Aí acabou, eu coloquei meu shampoo aqui pra não ocupar muito espaço, coloquei nesses vidrinhos bem pequenos. Aí, aqui também tem creme de tal. Eu comprei escova de dente assim, foi bem baratinho, foi 2,99, porque depois eu pretendo jogar fora, né, não vou trazer pra casa a escova que eu vou usar lá. Frescura, não sei, mas melhor pra vir, né. Aí, tô levando também um sabonete íntimo, uma gilete, um desodorante, e aí, tô levando uma toquinha, porque vai que eu não posso lavar o cabelo e tal, não sei, tô levando pra garantir mesmo. Aí, daqui, eu acho que só falta mesmo o sabonete líquido, que eu vou comprar hoje. Eu acho que só falta isso. Ah, vai faltar a escova de cabelo, mas eu só vou colocar na hora mesmo. Corre o sério risco que eu esqueci, mas só tenho uma escova de cabelo, não vou comprar outra. Aí, de maquiagem, pra dizer que eu não tô levando nada, tô levando um espelhinho, um espelhinho assim, tô levando um lápis de sobrancelha, e esses batonzinhos, sabe, é esse que eu tô usando aqui agora. Eles são bem baratinhos, não tem problema se acabar esquecendo, sei lá, enfim, e ele fica bastante tempo na boca. Enfim, tô levando só isso daqui. Tá mais que bom, porque, né, nem dá tempo de ficar se maquiando mesmo, eu nem uso maquiagem. Aí, pedia também pra levar absorvente noturno, né, um absorvente que seja mais potente, né. Aí, eu comprei esse daqui, ele vem R$28,00, e foi R$20,00, comprei na Americanas. Ele é... Aqui fala que é dia e noite, mas tem a proteção de absorvente noturno, só que ele é mais fininho. Eu comprei esse aqui, mas, eu pesquisei bastante, eu vi muita gente falando muito bem dessa calcinha fralda aqui, ó. Não sei se vocês já usaram. Ela é tipo uma roupinha, ó. Enfim, ela vem oito, oito fraldinhas, e custou R$23,00. Bem caro, né. Daí, eu até abri aqui pra gente ver, ó. Ela é assim, ó. Não sei quem usou, me fala se gostou. Eu imagino que vai ficar, vai dar uma segurança melhor, sabe. É tipo fralda de criança mesmo aqui, ó, daquelas de roupinha, ó. Ela estica bem. Bom, ela é assim atrás. Eu imagino que ela deve absorver bem. Enfim, né, gente. Não sei. Só testando mesmo pra saber. Mas aí eu tô levando. Eu acredito que se eu usar essa daqui, não sei, talvez nem precise colocar uma calcinha por cima, né. Porque ela parece que é bem gostosinha, sabe. Não vai ficar me apertando muito. Mas tô levando calcinha também, claro, né. Mas eu acho que só esse aqui, se usar esse daqui, eu imagino que não precise colocar calcinha. Senão vai ficar muita coisa apertando, sufocando, né. Aí eu vou levar os dois. Vou levar esse. E vou levar a fralda. Porque vai que não dá certo, né. Não vai dar. Aí também pedia pra levar absorvente pra seio. Aí eu comprei dessa marca aqui. Foi R$11,49. É caro essas coisas, gente. Vem 12 unidades, né. Dá pra 6 vezes. E cada pacotinho vem um parzinho assim, ó. É um disquinho de algodão, pelo que eu vi. Pra falar bem a verdade, vou usar lá. E talvez eu compre uma caixinha e tal. E deixe quando eu preciso sair. Porque ficar usando isso aqui em casa é muito caro, né. Deve ser que nem faz bem. Porque fica abafundo, né. Aí, tô levando um negócio que não pediram, mas eu fui, demitido e comprei. Que, assim, eu tenho muito medo, né, de... que é normal acontecer, de o peito rachar, machucar, enfim. E eu já tô pensando e... no momento que isso acontecer, eu já ter algo na mão pra pelo menos resolver, assim, temporariamente. daí eu comprei isso aqui na farmácia. Eu ainda tenho que pesquisar como que usa direitinho. Mas ele é um protetor de silicone que você coloca no peito pro bebezinho sugar em cima disso daqui. Aí, se você tá com o peito machucado e tal, você coloca em cima e ele não vai ter contato direto com o bico. Aí já é um tempo pra vocês se recuperando, né. Comprei. Também não sei se vou usar, mas preferi ter, assim, por garantia. Com certeza vai machucar, né. Mas esse aqui, ó, foi R$37,00. Não tem preço aqui. Ele é dessa marca aqui, Amorável. Ele vem uma unidade só. Ele é de silicone, você usa, você lava, enfim, tá novo. Espero não usar, mas se precisar, já tá aqui. Aí também na minha lista pedia, assim, duas, duas mudas de roupinha, assim, bem confortável, né. Camisola, na verdade. Tá aí, camisola, minha mãe me emprestou essa daqui, que era dela, quando a gente, quando ela ganhou a gente, né. No caso, no mínimo, ela já tem uns 28 anos, 30 anos. E tá impecável, ó, gente. Esse aqui é aquele que usa por cima, aquela roupinha, assim, é, aquele casaquinho, sabe. E daí a camisola, bem bonita ela, é assim, com essas aberturas aqui na frente. Bem confortável, bem macio, uma delícia esse pano aqui. Nem comprei camisola. Eu vou ver depois, talvez eu vá na van, hoje, amanhã, não sei. E eu gostei de comprar, pelo menos, um conjuntinho de blusinho e shortinho, sabe, daqueles que são mais cavadinho, assim, pra mim usar em casa, depois. Porque aqui é muito quente, eu não vou, eu sei que não vou conseguir ficar usando roupas, shorts muito calorentas e tal, ou vai ser vestido, ou vai ser camisolinha mesmo. Aí também, eu tô levando um shortinho, assim, que eu uso ele, muito, muito, muito. Ele é muito confortável, então, dá pra usar lá tranquilamente, não vai ficar me apertando, ele é bem gostosinho. Junto com uma blusinha também, bem levezinha, de malhazinha fria, sabe, que também é fácil, tá, pra amamentar, enfim, tô levando assim. E daí, eu vou ver se eu ainda coloco mais uma muda, só pra garantir mesmo, mais uma troquinha de pijaminha. Aí, aqui dentro, coloquei assim mesmo, no saco, tem roupa íntima, né. eu não comprei chuchinho de amamentação, gente, eu acho meio estranho, sabe. Aí, eu comprei esses assim, ó, eles são tipo uns topzinhos, ele é bem maciozinho, bem macio, não vai ficar aquela coisa, sabe, é, grossa, enfim, gostei deles, acho que ficou bem bom, e ele é fácil também, você tira assim, eu tira assim, e, mas é isso, eu não comprei daqueles assim, porque eu achei muito caro, aqueles que tiram negócio assim, tem aquela regulagem, sabe, não, não comprei, não gostei dos que tinha lá, tinha muita renda, e renda me cutuca, eu não gosto. Daí, comprei também, não sei se eu vou conseguir usar, mas estou levando, né, porque vai que, tem gente que diz que usa logo que sai, que vai caminhar, enfim, aquela calcinha mais alta, porque parece que vai cair tudo dos buchos pra baixo, né, aí eu estou levando, mas eu não sei se eu vou usar, porque esse apertado, né, é que é aquela calcinha de cintura mais alta. É bem forte esse negócio aqui, então, eu acho que, ainda mais, sei lá, caso eu fizer a cesárea, eu acho que isso aqui vai machucar. Mas estou levando, assim, pra saber que eu tenho ali, caso eu sinta necessidade de usar, eu sei que eu vou ter, e vai estar na minha mão. Aí, eu estou levando dois parzinhos de meia, né, porque vai que dá um frio. E calcinhas, calcinha da casa bem feia mesmo, bem grande, estou levando várias delas, que é o botão, não é pra ficar bonita, pra ficar confortável, né, gente. Aí, também, eu estou levando duas toalhas de banho. Aí, se vocês me perguntarem se é exagero, olha, não sei, minha bolsa tem espaço, e eu só fico pensando assim, se a minha toalha sujar, eu vou deixar ela secando e tal, e eu também, com cada que se coronavírus, sabe, não vou deixar a toalha lá secando na cama, e depois me enxugar com ela de novo, ou sei lá, eu derrubo ela no banheiro, eu não tenho mais coisa de usar. Então, estou levando duas, não ocupou muito espaço, que eu fiz assim, sabe, rolinho, vai estar aqui. Aí, pra sair, eu estou levando um vestido, um vestido que me serve agora, com certeza vai me servir depois, né, que eu saí. Aí, ele é assim, que daí também dá pra, né, puxar o TT pra fora aqui, né, da intimamar, e ele é longo, bem bonitinho. Aí, tá faltando ainda colocar um chinelo, vou ver se eu compro um chinelinho, eu quero levar um chinelo só, não quero carregar muito de coisa, um chinelo só, que dê pra tomar banho, que dê pra sair bonitinho de lá, alguma coisa tipo, sei lá, um chinelinho de plástico, alguma coisa assim, de borracha mesmo, bonitinho, que daí não precisa carregar um chinelo pra andar no quarto, um chinelo pra sair pra rua, um chinelo pra ir tomar banho, um chinelo, você faz tudo. E eu acho que é isso, gente. Me falaram pra me levar um cobertor, mas, acho que isso aí já é exagero também, mas não sei, pode ser que eu leve, porque diz que o cobertor do hospital, ou é muito fininho, ou é um negócio peludão, que te dá calor. Aí pode ser que eu leve uma mantinha, porque tem espaço na minha bolsa ainda, mas, vou ver ainda se eu levo ou não. Mas, no mais é isso. Eu acho que, também, se faltar alguma coisa, a gente pode buscar, vir pra casa buscar, não sei, meu marido, ou alguém pode trazer pra nós, né? Eu imagino que seja isso. Se vocês verem, assim, que eu tô esquecendo alguma coisa, vocês, por favor, coloquem aqui, comenta, me avisa, que ainda dá tempo de comprar. Tô de 36 semanas, tá quase, quase. Olha o tamanho do meu bucho, gente. Tá gigante. Não tem mais jeito pra nada, posição pra nada, tudo desconfortável. Imagino que, acho que até final do mês, com certeza, ele deve vir. Eu acho, né? Tudo no seu tempo. Mas aí, gente, o vídeo de hoje foi mais pra mostrar pra vocês, mesmo, o que eu tô levando, pra dar dicas, às vezes, pras mães que estão meio perdidas, o que levar. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Mostra pra sua amiga, pra sua vizinha que tá gestante, pra elas assistirem também, pra dar uma clareada nas ideias, que a gente se sente tão perdido nessas horas, né? Não sabe o que que é dentro da bolsa. Acha que tá levando coisa demais, acha que tá levando coisa de menos. E, assim, na dúvida, põe tudo dentro de uma mala grande, assim, e deixa que os outros falem. Ah, olha aquela louca, tá levando duas malas enormes pra maternidade. Deixa que fale. Pelo menos a gente sabe que tá tudo aqui dentro, né, gente? E nós temos que nos sentir seguras e confiáveis que tá tudo aqui que a gente precisa. Mas, então, é isso. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo, gente. Beijo, tchau!